A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerdes, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu peço a sua atenção para uma expressão usada por Jesus, usada pelo evangelista a respeito de Jesus. Jesus chamou aqueles que ele quis. Talvez alguém pudesse perguntar assim, ah é, e por que que não me chamou para ser apóstolo? Hoje alguém vai perguntar, por que que não me chamou para ser casado? Por que que não me chamou para ser padre, para ser bispo, para ser papa, para ser religiosa, para ser missionário? Só Deus tem um olhar de preferência para cada um de nós. Deus é capaz de preferir a todos nós, sem desprezar quem que quer que seja. Se a lista dos doze apóstolos é aquela que nós ouvimos agora, e não eram lá essas coisas de perfeição, tanto que um traiu Jesus, o outro negou conhecê-lo, e daí por diante, cada um com as suas características ou seus limites, mas fato é que ele chama cada um de nós. E nós todos entramos em alguma lista do seu amor. Qual é o seu lugar? Onde ele pronunciou o seu nome? Cada um peça a graça de Deus para responder a essa pergunta. É palavra de vida eterna.